Que saco, gente! Eu não tenho privacidade aqui nessa porra desse hotel. Calma, Ferdinando. Eu só tava querendo comer alguma coisa. Mandando indireta pra mim, é? Você tá aí me seduzindo, seu louco. Mas olha só, eu não vou dar bola pra você, porque você é noivo, tá? Olha aqui, tô precisando de ajuda. O que você quer? Aproveitando que você tá aqui. Eu preciso, assim, de uma ideia pra criar uma torta maravilhosa, sabe? Você me dá um pedaço? Eu faço o quê? Eu te ajudo. O que eu tenho que fazer? Você me ajuda? Pensa assim. Pensa que eu sou uma torta. Você é uma torta? É. Imagina que eu sou uma torta mousse. Para, para, Ferdinando, tá? Torta é sua silhueta. Imagina que eu sou uma torta mousse, assim, bem flambada, bem maravilhosa, cheia de cerejas em cima, assim, ó. Flutuando. Imagina, fiado, vai. Ferdinando, isso não vai dar certo, tá? Eu tô sem comer há muito tempo. Eu não sei se eu vou conseguir resistir. Oi? Tá sem comer há muito tempo? É. Descobri seu ponto fraco. Pensa que eu sou uma torta. Eu sou uma torta. Eu sou uma torta. Eu sou uma torta. Para, Ferdinando, para! Não paro, não paro, não paro. Tortinha até o chão. Ai, para. Para! Eu só queria comer alguma coisa. Obrigado, deusas. Finalmente. A cena que eu achei que nunca fosse acontecer no programa vai rolar. O que é isso?! 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 Ai, gente! Eu acredito nisso! Não! 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 Que é isso, Maicon! Como assim, Emile Riscado?! Quebrando o nosso clima, cara! Gente... Ô, 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 Michael! O que você acha, assim, da gente começar a treinar agora? Michael, você prefere treinar ou você prefere a torta mousse flambada? O treino não importa! Eu só quero uma torta! Aqui, vem cá! Bom dia! Ai, bom dia, Meyer! Ai, que saudade do meu Meyer! Ai, até cuspi! Ai, gente, esse peito da minha mãe pesa muito! Dona Jo, você viu Michael por aí, pelo amor de Deus? Eu posso te explicar, Erickson? Dona Jo, a senhora encolheu? Não! Não, deixa eu te falar, Erickson. A voz tá esquisita, Dona Jo, a senhora quer uma pastilha, Dona Jo. Eu já sei o que que é. A senhora tá usando esse amaciante americano? A roupa do algodão brasileiro? Encolhe e não volta ao tamanho normal? Não é isso, Erickson. Que mundo você vive, cara? Eu vivo num mundo muito louco, Dona Jo, muito louco, olé! Você quer ir dar um pulinho ali na pensão? Que pio? Dona Jo, estamos em Miami, isso aqui é hotel, pelo amor de Deus. Tô maluquinha. É... Eu acho que eu vou lá na minha hortinha. Espera aí pra girar o palco, Gerardo. Não, não, não. É... Essa menina é louca, quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa, louca. Essa menina é louca. Essa menina é louca. Quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa, louca. Essa menina é louca. Dona Jô, tô procurando a Jéssica, ela falou que eu tava aqui, mas no... Estou toda cagada. Dona Jósica, maravilhosa. Ai, tá surpresa por quê, gente? Eu não te falei que eu ia me vestir da minha mãe? Falou, mas eu não sabia que você ia tão longe. Ai, você não viu minha performance. Eu quero ver essa performance. Como é que você vai fazer se ganhar o concurso? Eu vou fazer assim, é... I'm the cook, I'm the chef, I'm the winner! Gente, mas tá caricato demais, viado. Dona Jô não vai gostar disso, não. Chega a estar engraçado. Ferdi, olha só, eu fiz uma encomenda, tá? Minha mãe vai fazer a torta e você que vai ter que pegar, porque ela não pode saber que eu fiz isso. Eu pego essa torta, gente, até porque eu preciso começar meu trabalho, preciso decorar esse bolo, né? Tô pensando numa coisa inovadora, Jéssica, a gente vai ganhar esse concurso. Então, cai dentro, bicha. Tá, só falta umas coisinhas, uns detalhes, né, que eu preciso arrematizar, mas tá tudo certo, vai ser lindo. Ótimo. Então... Então o quê? Então, eu preciso, né, comprar as coisas pra finalizar tudo, preciso de um aqué. Eu já te falei, Ferdinando, a Ancine tá parada, acabaram com o Lei Rouanet, tá? Não vai ter como eu te dar o dinheiro agora. Mas não estamos no Brasil, viado. A temporada nova é aqui em Miami, Jéssica, poxa. Eu preciso de aqué, você quer que eu faça palmeirinha, mas corta a minha verba. Como é que eu vou cortar a sua verba se a verba nem entrou? Não existe isso. Eu não vou mais participar do concurso com você. Pronto. Ué, gente, não existe essa possibilidade, tá? Porque não tem mais como se inscrever, acabou. Eu colo com alguém que já tá inscrito. Eu tenho certeza que tem várias bichas aí participando que estão precisando de alguém com talento como eu, tá? Mas eu duvido que tenha uma bicha amiga sua que fala inglês. Você também não fala, ou seja, you thought. Eu não falo inglês, mas meu talento é universal, tá bom? Sua falsa. Aô! As máscaras estão caindo, Jéssica!